Já dura mais de 60 horas o incêndio na distribuidora de combustíveis em Chapecó. Quem tem as informações pra gente, que acompanhou os trabalhos dos bombeiros e traz os detalhes, é Diego Antunes. Boa noite, Diego. Olá, Márcia. Uma ótima noite a você e a todos que acompanham a programação do ND Notícias. As equipes continuam mobilizadas. Hoje, durante o dia, o trabalho foi dividido em três ações específicas. Uma delas, parte da equipe que acabou jogando sobre o fogo areia, uma quantidade bem excessiva, várias cargas. Também a outra parte da equipe, uma outra frente de trabalho, concentrada em retirar o combustível da piscina de contenção, que fica ao redor desses tanques em chamas. E também uma outra equipe, uma terceira equipe, trabalhando com um líquido gerador de espuma, jogado sobre as chamas, que já estão bem menores. O fogo já está bem menor. Existe menos incêndio do que a gente já mostrou, inclusive, ao longo desses dias. Mas, de qualquer maneira, as equipes continuam mobilizadas. Até porque tem que mitigar qualquer risco de reignição desse incêndio para só depois o pessoal fazer um relatório, uma investigação com relação às causas desse incêndio de grandes proporções. Ressaltando a utilização também de vários caminhões-pipa, não somente da Prefeitura, mas também de outros municípios da região e até do Rio Grande do Sul, que acabaram sendo utilizados. Foram mais de 100 carretas puxando água direto, transportando água direto para poder auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros, inclusive dos bombeiros voluntários de Concórdia. A gente continua acompanhando. Amanhã vamos ter a atualização desse caso também aqui na programação. Diego Antunes, de Chapecó, para o ND Notícias.